Ah, seguem que sejam todos bem-vindos a mais um filme pro canal Goten E dessa vez mais um filme de Pokémon XYZ Exatamente cara, e essa saga tá muito louca, eu sei que vocês estão gostando E se você gosta mesmo, deixa o joinha no vídeo, porque é muito importante ter seu joinha Com mil joinhas, sai o próximo filme E mano, mais uma coisa, se você quer continuar gostando, se você quer continuar acompanhando Se inscreve no canal, que é muito importante ter a sua inscrição aqui, fechou? Se inscreve e ative esse sininho Agora sim, pega sua coca, pega seu refrigerante e bora que bora pro filme! Aê pessoal, estamos quase chegando! Ih, ah é, tava me preocupando da toa, a Bonnie ficou lá com o professor Cicômoro, não é? Ah, na verdade É, tava me preocupando Cara, então hoje vai ter mais uma performance da Serena Ai meu Deus, calma, calma A gente vai ter que voltar uma cena Não, melhor você não ficar nervoso Você treinou muito e seu Eevee tá realmente preparado pra esse negócio, tá bom? Então olha, ah, vamos logo Quem deveria tá nervoso é a gente Então vai ser nessa cidade aqui Por que que a gente deveria tá nervoso? Porque é assim Não faz sentido Não faz sentido Mas vocês não gostam da Serena? É, ela tem que ficar nervosa, mas ela não pode saber Entendeu? Não Vamos Serena! Vai dar tudo certo, a Serena vai conseguir vencer esse negócio E caramba, essa cidade aqui é moderna, hein? Ai! Vou margar esse negócio Mas por que que tem esse negócio aqui, hein? Eu acho que é pra não Sei lá Pra não passarem estranhos Ah, é verdade Bom, na verdade Agora Parece que tem muita gente nessa cidade Pra assistir a grande performance Eu fiquei sabendo que vai ter algo a ver com culinária Culinária? De novo Que legal Sempre tem coisa a ver com culinária esses negócios Então Quem faz a melhor culinária Vem isso, entendeu? E eu acho que a Serena é perfeita nesse negócio de culinária Então ela vai conseguir Concordo Ih, tá se achando demais, hein? Ah, eu cozinho bem Vocês nunca reclamaram da minha comida Eu sei, porque o Clement cozinha a maioria das vezes também, né? É, é claro Minha comida é a melhor que tem Ih, Serena Eu acho que você perderia pra alguém na culinária aqui, hein? É Bom, vamos logo Olha Eu acho que A Inca tá com um pau Caramba Então vai ser nesse castelo que a gente vai ver a apresentação da Serena Nossa, ele é gigante Eu só tinha visto em fortes Mas ele é maravilhoso Cara, ele é demais Não, grava não Não Não, você tá gravando demais Vê a minha câmera Dá pra mim, dá pra mim? Vou confiscar essa câmera E você faz uma câmera clemônica 3000, então Beleza Ele é sem graça Vamos aqui Ah, então a Senhorita Serena já chegou Pode entrar A Senhorita Serena é só entrar por aquela porta Boa sorte, Serena Tá bom Obrigada, gente Me dê-se de boa sorte Tchau Tá Vamos entrar, então Ai, meu Deus Eu que tô ficando ansioso de novo Olha só É o Pierre Pierre? Ele tá esperando ali Agora a gente vai entrar, pessoal Eu vou ficar lá em cima Meu Deus Eu tô lotado aqui, gente Meu Deus Ei, caramba 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 Ah, subi Ai, ai, ai Tá Vamos logo Vamos entrar aqui Aqui, ó Olha só Com licença, com licença Uou Que demais Essa visão aqui Dá pra ver tudo Caralho Sejam bem-vindos, senhores Hoje teremos Uma bonita, belíssima Apresentação De Culinaria Hum, vamos ver Quem irá ganhar Agora Vêm todos Os participantes Muito Obrigada, Toras Mas a primeira participante A se apresentar Será Serena Serena Ah, o Eevee derrubou o seu bolo na culinária Bom, isso com certeza fará Ela perder Vários pontos Ah, droga Não, Serena Não E parece que temos Uma vencedora Aplausos, uma vencedora Applausela, por favor Droga Droga Igual Igual Ivee, não se preocupe Nós vamos conseguir Cara, disseram que viram a Serena Sei lá Sei lá Chorando Isso não é estranho Chorando É Mas por que Porque ela perdeu É óbvio Será que ela tem um pingo de licença Não Mas não Não tem por que chorar Quando isso perde Eu sei, eu sei Só que é a primeira vez que ela perde Ela não sabia o que ela queria ser Antes de encontrar a gente Lembra? É, você tem razão E a primeira vez que ela fez Foi muito bem E ganhou A chave Então Ela tem que saber que ainda tem várias 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 Sei lá Várias performances pra ela passar Se ela terminar mais duas Ela será a rainha de Carlos Ela tem que entender isso Às vezes a gente perde A gente ganha Até assim Eu já perdi várias ligas É E ainda mais que quando a gente perde A gente aprende alguma coisa É, é verdade Tem razão Bom Não importa Vamos lá ajudar ela Ah, eu sabia que ela tava ali Vem, vem Vamos, Clement Vamos, vamos Cara O que importa é que Bom, a gente já tem muita experiência nisso Já perdemos várias vezes Aliás, o Bruno Toda vez que vai vender uma foto Dá errado Nunca vi dar certo Mentira Na verdade Total, cara Vamos lá Vamos, cara Vamos lá Se a Bonnie tivesse aqui Seria tudo mais fácil Realmente Se eu falar da minha invenção Eu fico triste Verdade Serena Você tem que olhar pra cima Esquece que você perdeu Você sabe que você tem potencial Pra ser muito melhor do que isso E jamais desistir E aliás Seu Eevee Bom, acabou tropeçando Sem querer no seu bolo Então Foi algo meio que Bom Seu Eevee Aliás Ele não é muito Treinado ainda Ele não sabe muito bem Como se comportar Quando tá muita gente vendo ele Ele tem um pouco de vergonha Então Isso é normal Isso é verdade Então É por isso que eu tô querendo dizer pra você Ó Bom Vamos logo Acho que agora É hora de você continuar a sua vida E quando a gente encontrar a Bonnie Ela pode te dar uma ajuda com o Eevee Com certeza É Tudo bem Eu não vou desistir Eu acho perfeito Posso falar um ditado pra vocês? Ah Fala A jornada nunca acaba Vamos lá A jornada nunca acaba Ai, ai Mais um dia Nesse belíssimo mundo Pokémon Não é, Bruno? Você tem razão E sabe o que eu tô fazendo? Sabe o que eu tô fazendo? Droga nenhuma Como sempre Tô comendo Isso aqui Ovo? Aham, aham Ah, tá bom, cara Tá bom Olha, eu acho que o Clemente foi direto Ver a Bonnie Que tá lá com o Professor Cicômoro E eles estão cuidando do novo Pokémon Pelo que aparenta Aquele tal Zygarde Aquele Pokémon verde Que parece uma geleca Pra falar a verdade É meio que um Pokémon De células Como se ele fosse misturado Com vários Pokémons Quê? É, eu não entendi direito Eu recebi uma mensagem na Pokédex E foi isso que o Professor Cicômoro me disse, né? Aqui na Pokédex eu recebi a mensagem Bom Isso é meio bizarro Parece que cientistas fizeram então, né? Peraí Ah, tá perdida, garota? Peraí Ah, oi, gente O quê? Oi, gente Serena Eu sou eu O que aconteceu com o seu cabelo? Tá muito mais bonito Cara, mas como você fez isso? Caramba, tá muito melhor Sério, parabéns Foi por causa da apresentação que você... Bom, é, deve ter sido Mas bom, ficou muito melhor Com certeza seus Pokémons vão gostar pra caramba Uhum Na verdade, todos eles gostaram já É sério? Uhum Bom, ficou bem melhor de qualquer forma Olha, a gente veio aqui porque a Corina falou alguma coisa pra gente Ela meio que disse que queria ver a gente Ou algo assim do gênero Sério? Uhum É, foi aquela idade de nas que eu enfrentei Ela é muito poderosa E ela tem um Lucario, não era? É verdade, já tinha um Lucario Vamos ver o que ela quer então? É, vamos logo Ah, essa cidade aqui é muito bonita Como é o nome dessa cidade mesmo? Taylor, Taylor Que legal Bom, é aqui que tem aquela grande praia Aliás, a gente acabou de vir de uma praia Tô bem de boa pra ir em outra Eu não quero não, hein É, eu também não Cara, é bom Praia é boa Mas só que quando eu enfrente o meu pé de areia Eu não gosto, cara Ah, mas foi bom que a gente achou aqui Aquela Pokébola meio estranha É, eu sei A Pokébola tá guardada aqui na minha bolsa, aliás Quando eu for mostrar pro Professor Cicômero Vai ser ótimo Porque, bom O Professor Cicômero sabe tudo sobre Pokémons Com certeza ele vai saber sobre essa Pokébola preta Diferenciada, não é? É, você tem razão Eu acho que o Graninja tá querendo fazer alguma coisa Ai, que susto Ei, Graninja, o que você quer, amigão? Ele quer batalhar Bom, vamos logo Chega aí, Graninja Ai, ai Com certeza a... A... A Corina vai querer batalhar Eu tenho total certeza disso Nossa, caramba Então essa é a casa da Corina Pelo que tá marcando a Pokédex É aqui mesmo, hein, pessoal Caraca, gigante Que absurda Cara, parece até um... Uma torre lendária, não parece? É um palácio É, sabe o que eu fico mais pensando nisso? É que nessa região só tem estrutura bonita, não é? É a região de Kalos Meio que tudo aqui é perfeito É outro mundo Não, é outro mundo não É o mesmo mundo, mas, né Como sempre Aqui tem coisa muito mais bonita E bom, vamos lá, Serena Se bem que a Serena nasceu aqui Ela já sabe tudo, né Você devia ir pra canto É a nossa região Quer dizer, é a minha, não é a do Bruno É a minha região É uma região... Na verdade é bem, bem simples Mas tem cada coisa bonita que você não vai acreditar Se bem que talvez você já tenha passado por lá Em algumas férias A impressão minha É uma estátua de Lucario gigantesca Realmente é uma estátua de Lucario Cara, isso é demais Isso é demais Cara, realmente a Corrina adora Lucario, não é? Só de pensar que ela adora Lucario Ah, Corrina Com licença Olá, senhorita Corrina Tudo bem? Oi, Bouté Quanto tempo? Hum, quanto tempo? Você era realmente um ótimo treinador, hein? Ah, era? Como assim? Eu ainda sou, hein? Não veio com essa, não Tá bom, quanto tempo? Faz tempo que a gente não é você mesmo Bom, na verdade eu estava querendo saber Qual do motivo você chamou a gente aqui Na verdade a gente estava voltando para a cidade de Lumiose Porque, na verdade, é uma longa história É que eu preciso de uma pedra de Mega Evolução do Lucario Um quê? Pedra de Mega Evolução do Lucario? Isso Mas por que você está pedindo isso para a gente? Ah, é que eu achei que vocês poderiam me ajudar Mas é claro que a gente pode, não é Serena? Ou tem algum problema? Não, para mim não E você, Bruno? Com certeza não, vai ser divertido Então a gente te ajuda, Corrina Pedra de Mega Evolução do Lucario Pelo que eu sei, essa pedra só pode estar em um lugar A Montanha Lucario Você quer mesmo que eu vá lá para você? Mas espera aí Tem alguma recompensa? Não que eu queira uma recompensa, mas Ah, pode deixar Eu tenho uma surpresa para vocês depois que terminar Tá falando sério? Uhum Caramba, Bruno Isso é demais Aqui vai ter uma surpresa Olha, Corrina Só uma coisa Eu preciso de uma batalha com você Aliás, muito tempo eu não batalho com você, não é? Hum, tudo bem Quero ver se seu nível está tão alto quanto o meu Andei treinando muito e acho que posso te vencer Bom, vamos lá? Aqui veremos, então Tá, vamos lá, então Tá, Corrina, vamos indo Hum, ainda bem Bom, tem uma arena lá em cima? Ou um lugar que tem para a gente lutar? Tem sim, exatamente Hum, vamos lá, Serena, Bruno Torçam por mim Tudo bem É, porque, assim Eu me sinto melhor quando o pessoal torce Na verdade, eu já estou preparado para essa luta A Corrina é perfeita E ela tem um lugar Então vai ser muito fácil de lutar contra ela, cara Hum, vamos lá, vamos lá Por aqui, por aqui Eu acho que é por aqui, né? Caramba Estou chegando lá em cima, cara Estou chegando lá em cima Será que é aqui já? Tenho certeza Caramba, nossa, de alto Bom, não é verdade Preciso falar com vocês por enquanto Caramba, Serena Foi uma ideia É genial botar a sua... Você vai cair daí, seu doido Sai daí Bruno, fica quieto Foi uma ideia genial botar essa chave da princesa em você Eu tenho certeza que foi uma ótima ideia Só que você ainda precisa de mais duas Então, se prepara Tá, vamos esperar a Corrina Só que lá em cima, pessoal Ou ela já está lá na frente Eu acho que ela desceu Tá Ah, eu acho que ela foi buscar alguma coisa Provavelmente ela está pegando o lugar dela Ela guarda na Pokébola, né? Provavelmente Verdade Então, vamos lá, vamos lá E ela está aqui em cima, preparado Eu tenho que preparar todos os Pokémons Então, eu só vou usar um deles O Greninja Estou preparadíssimo Quando ela vir Essa batalha vai ser insana Mas que visão Incrível Uou Olha só Pessoal Que baita visão Bom Vamos esperar a Corrina Vamos esperar a Corrina Ei, Corrina Tá preparada pra batalha? Tô muito preparada Ha, o problema é que você não tem um Greninja Você tem um Lucario E o meu Greninja está muito bem treinado Nós temos um coração meio que interligado Shuriken d'água, Greninja Beleza, amigão Ótimo, ótimo Vamos, Corrina Mostra seu poder Hum, tudo bem Agora Vamos lá Desvegue tudo que ele foi atacar E de novo Shuriken d'água Ótimo, amigão Ai, caramba Ah, droga Greninja Eu acho que é a hora De nós forcarmos Principalmente Nossa união agora Greninja Vamos lá Vamos acabar com isso De uma vez Ah, caramba Eu sinto que o meu Greninja Tá unido a mim Ah, pulso d'água Ah, ótimo, amigão Ah, ah Ah O que O que que aconteceu? Ai Ai Caramba Venci Corrina Nossa, você foi realmente incrível Ai Tô sentindo uma dor de cabeça Mas tô muito melhor Eu achei que Caraca Literalmente Eu ia perder a luta Mas Goten Que? De novo Parecia que você se uniu ao seu Pokémon Que? Tá maluco Unir meu Pokémon? Como assim? Eu não sei Parece Me estranho Você tá dizendo que eu sou um Goten Greninja Que bobagem Não é Corrina Que cara é essa, Corrina? Na verdade isso é possível sim Quando o Pokémon e o treinador são muito unidos É como se eles se unissem de verdade Uai, mas eu nunca tive uma união com um Pokémon tão grande Peraí Mas meu Greninja tá normal Não mudou nada na aparência dele Mas vocês dois sentiram como se fosse um só Não sentiram? Não me lembro de nada na verdade Eu só lembro que eu venci a batalha Pensando bem é verdade Não me lembro de nada Ah Bom Algo estranho aconteceu De qualquer forma Corrina Fica tranquila Que eu vou conseguir pra você A sua pedra Obrigada Vamos Serena Vamos Aliás A Bonnie tem que ver a sua nova aparência Que tá bem legal Será que ela vai gostar? A Bonnie com certeza E o Clement Bom Acho que ele vai ficar com um pouco de vergonha Mas ele vai falar que gostou também Olha Vamos logo Desce aqui Até mais Corrina Até mais Bora Vamos Vamos galera Agora é a hora de provar Nosso verdadeiro poder E trazer aqui pra Corrina A pedra que ela tanto quer Qual será que vai ser a surpresa dela? Eu não sei Tomara que seja Hum Hum Um ovo Pokémon Cara Um ovo Pokémon seria muito ótimo Real Mas eu acho que vai ser na verdade Um TM Pra me ensinar pro meu Greninja Como fazer um ataque novo Cara Tem quase certeza É Tem razão Ai ai O que importa É que nós vamos ganhar alguma coisa E essa coisa com certeza vai ser boa Hum O que você acha? Eu concordo com você Talvez Quem sabe ela vir Serena Um Pokémon novo Eu acho que Se você treinar esse seu Eevee Eu sei que ele derrubou o seu bolo Na sua apresentação lá Quando você foi fazer Mas se você treinar ele Provavelmente Ele vai se tornar o melhor Pokémon Eu descobri que Eevees Quando são treinados corretamente Se tornam Meio que Um fiel companheiro E ele se ele é Eu gosto muito do meu Eevee Então É exatamente isso que eu tô falando Ele vai acabar se tornando O seu melhor amigo Se bem que a Fennekin E o Pentium Também já são demais Não é? Hum Tá Eu gosto muito dele Olha vamos lá Vamos descer E ver o que acontece Porque vocês sabem né Aquele dilema velho A jornada nunca acaba Eu acho que Ei Bruno Estamos chegando É finalmente Ai ai Quando a gente não tá Com a Serena Com a Bonnie E também com É Bom O Clement A gente pode voar nos Pokémons Isso é interessante né cara É muito mais legal E também bate mó vinta Na nossa cara Eu sei Só que o problema É que a Serena Tá seguindo em frente ali Porque ela vai pra cidade E vai ter a próxima apresentação Pokémon dela Ela não desiste Isso me Faz eu me esforçar Cada vez mais cara Hum Você tem razão Ela é muito esforçada Olha cara E mais uma coisa Sabe o que a gente tem Que ela quer Ela quer voltar um dia Pra essa cidade Que a gente tá aqui Snowbell É sério Ela quer vir aqui Ela disse que Ela e o Bom A Bonnie E o Clement Falaram que gostam muito Dessa cidade Tipo Que eles já viram muito Na TV Snowbell City A cidade De gelo Cara Hum Olha que legal esse quadro É É de lendário Já ouvi falar dele Mas esqueci o nome dele Bom Vamos lá Ai ai Caramba Que cidade bonita Cara Meu Deus Peraí cara A gente não veio preparado Que frio Que frio Calma aí Deixa eu ver se tem alguma coisa Claro que não tem cara Claro que não Ai que frio Uou Que legal Olha só Bruno Calma aí Calma aí Ah não tem nada Que legal cara Que legal Que legal Hum Já estamos preparados Pro Natal então Não é Caramba Tá frio pra caramba Hum Que da hora Olha as árvores de Natal Cada vez tudo mais bonito Hum Tenho certeza Que o Tela on Flame Não deve sentir nenhum frio Nesse negócio aqui Com toda certeza Né amigão Eu vou ficar perto dele Aqui é quente Não adianta nada Né A parte dele não é quente Nem um pouco É sim Não é Eu tô do lado dele Você acha que eu não ia perceber Aliás Que pokémon muito legal A gente sempre vai dar certo Eu vou vencer o meu próximo ginásio Osh Hum É agora que eu vou cara Vem 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 Tela on Flame Com licença senhor Então onde fica o ginásio de Bom Snowbell Ah Fica logo ali Valeu É hoje mesmo que eu vou Enfrentar Peraí cara Como é o nome do líder Do ginásio Eu não me lembro não Líder do ginásio Eu também não sei Bom Na verdade Dizem que esse aqui é o ginásio mais Perigoso de todos O que a gente tem que tomar mais cuidado Só que eu meio que decidi Vim nele antes É De ir em outro Sei lá Me senti com vontade De lutar contra ele Sabe Aham Faz sentido Mas Eu acho que eu vou deixar Meu pokémon Um pouquinho pra fora Trevenant Meu Deus Ei Trevenant Ele tá muito bravo Cara Ele tá muito bravo Que que é isso Caramba Bruno Deixa ele aqui Bruno Eu acho que tem que começar a controlar Esse seu pokémon É que ele é meio complicado Ele é muito raivoso Não Ele é um pokémon fantasma Então é normal ele ser assim Não é É Cara Essa cidade Ela é tão bonita Ela me impressiona cada vez mais Que eu olho pra ela Só não gosto muito do frio Da próxima vez que eu vim aqui Com a Serena E com o Clement E com a Bonnie Vamos vim de roupa de frio Tá certo Já tá marcado já aqui Marquei Com certeza E eu vou colocar roupa de frio Dentro da minha mochila Eu só tô um pouco meio Caramba Como é que 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 Ai Trevenant Bom Parece que ele acalmou né É Por enquanto sim Será que ele tá querendo Mostrar alguma coisa Ele tá querendo mostrar a insígnia Caraca Cara Que insígnia linda Bom Se for essa mesma insígnia É Bom É isso que a gente vai Vai usar pra lutar Não é Exatamente O que Olá senhor Então a gente queria conhecer O líder do ginásio Quem O líder Ó Eu acho que ele é meio surdo Olha O líder Do ginásio Vocês estão falando com ele mesmo Ah Que Você é o líder do ginásio Meu nome é Wolf O que E eu sou o líder Do ginásio Ah Pera aí Pera aí Pera aí Seu nome é Wolf Que você Ah É você mesmo O líder do ginásio É muito famoso Já ouviu falar de você Bom Podemos batalhar com você Quer dizer Na verdade só eu Bom Dizem que eu devia vir lutar contra você Quando eu tinha minha Quando eu tiver minha Na última insígnia Mas Eu preferi vir antes Quero lutar contra você Pra ver se eu consigo ser tão forte Quanto Quanto de você Bom Quanto dizem de você Você é um garoto interessante Ah Bom Desculpa Podemos ir? Podemos Tá Vamos Meu Deus Quantos andares Bom Vamos logo então Ei Senhor Wolf Tô preparado Muito bem Vamos lá Greninja Vai Vai lá Gotei Será que é o Poké Abomasnow Tem certeza Seu Abomasnow Vai conseguir vencer O meu Greninja Cara Tem certeza Ah Então vamos ver então Ah Vamos lá Greninja Vamos vencer esse cara Ah Beleza Abomasnow Interessante Vamos lá Greninja Usa o pulso Dark Toma Interessante Caramba Caramba Beleza Beleza Vamos Vamos Acaba com ele Vamos Greninja Parece que Seu Abomasnow Não tá consegui tirar um dano Tão alto do meu Greninja Que é um Pokémon aquático Não sei como Mas tudo bem Use Hum Vai Pulso de água Toma amigão Vamos Estamos indo bem Estamos indo muito bem Tá Vamos A gente consegue acabar com ele De qualquer jeito Caramba Bem que falaram Que ele tem um Tem um cara Ataque Que você Nunca vai esperar Tá Vamos Enkey Raio psíquico Enkey Caramba Até o Enkey Ele tá conseguindo dar dano Impressionante Toma Boa Enkey Ótima 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 Cryagonal Caramba Você tem um Cryagonal Não esperava por isso Vamos Enkey Ataque Cabeçada Vamos Droga 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 Tudo bem Vamos lá Hum Dooblade Escolha você Beleza Dooblade Use agora O Cabeça de Ferro Ha Boa Amigão Foi de primeira Muito interessante Vou mostrar a outra final Esse Cryagonal Não teve chance Ele tem um Avalug Meu Deus Esse Pokémon Já ouvi falar dele Já causava vários Avalanches E também salvava Alguns Pokémons Que ele podia Bom Tá Duvindo que ele me vença Vamos Dooblade Confio em você Amigão Confio Hum Hum Parece que o senhor Não vai aguentar nada Vamos lá Defesa de Ferro Beleza Mas eu acho que esse Pokémon Não vai dar conta Foi os cortes Toma Beleza Já sei Quem pode dar um jeito nisso É o Telonflame Vai Hum Hum Agora você já era Amigão Vai ter que ter mais trabalho Pra vencer ele Use a Canga de Fogo O que? É um Pokémon de gelo Como é que ele deu tanto dano No Telonflame Ah Tem que fazer melhor que isso Flare Blitz Droga Caramba Eu esperava Menos disso Vamos Dooblade Agora use O Fúria dos Cortes Caramba O problema É que ele tem uma defesa impressionante Cabeça de Ferro Boa De novo Cabeça de Ferro Vamos até o fim Vamos logo Parece que o Dolbrade Tá começando a congelar Olha isso Calma amigão Aguenta mais um pouco Cabeça de Ferro E mais uma vez Cabeça de Ferro Ah Venci Eu Eu venci Eu jurava que eu ia perder Se eu tivesse menos ou menos um Pokémon Eu ia perder de você Wolfreak Meus parabéns Você foi muito melhor do que eu esperava Muito obrigado Wolfreak Essa aqui é a insígnia do Iceberg Você merece ela hoje Muito obrigado senhor Então essa é a insígnia do Iceberg Muito obrigado Consegui Ótimo Vou guardar na minha bolsa E agora só falta uma insígnia pra liga O que será que vai acontecer hein Tô preparadíssimo Muito obrigado Eu Vencei É Até mais Bom Tô indo senhor Tchau Porque essa jornada Tá apenas começando E nunca acaba Ai 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 Hora de ir embora dessa cidade É finalmente Se bem que eu não queria tanto ir embora dessa cidade Ela tem um clima até que Se bem que é bem gelado Pra falar a verdade né É O Telonflame não gosta muito não viu Mas De qualquer forma Eu até gostei Acho que trazer a Serena Ou trazer tipo A Bonnie e o Clement aqui Seria bem legal Pra eles conhecerem a cidade Bom Qualquer dia a gente volta pra cá Porque ainda falta uma insígnia né É verdade né Exatamente Olha vamos logo Ai ai Que tranquilo Eu vou voando cara Não adianta a gente ficar também Andando pelo chão Porque A boa nem ninguém tá aqui Então a gente pode voar Ah é Você tem razão E a gente veio voando também Tá vamos embora Com licença É Ai 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 não Tô muito nervoso O que Você tá nervoso Por que Eu acho que eles são fã Que meu fã Não tenho fã não Hoje eu tenho um encontro O que Você tem um encontro Então vai lá uai Deixa a gente ir embora Deixa a gente ir embora Espera Espera O que Como assim Você tá precisando de ajuda É isso que eu tô vendo Exatamente Então você tá falando com o cara certo O Bruno sempre vai pra encontros Ele? Que? É Me ajuda Ele também vai Bruno se bem que a gente nunca foi pra nenhum encontro Vamos ajudar Tá a gente pode te ajudar cara A gente pode te ajudar Fica tranquilo Ai que bom Eu tô muito nervoso Espera ai Você vai ter um encontro com uma garota Certo? Exatamente Hum Tudo bem Pensando aqui um pouco Hum Calma lá Deixa eu pensar Eu acho que Talvez Somente Talvez Cara Você possa Hum Pensa Pensa Que tal Hum Já sei Já sei Já tenho Já tenho Um negócio certo Que você pode fazer O que Você pode Comprar Uma flor pokémon Tipo aquelas Clebaby Não Baby Ah Baby flor Eu não lembro o nome dela É uma flor pokémon Que é muito famosa Aqui na região de Calos Flababy Lembrei Mas onde eu acho isso? Hum Tem uma loja de flor Que com certeza tem uma Flababy lá Não é Bruno? Eu acho que sim Bom É um pokémon Então é só Entrar lá e pegar ele O nome é Flababy Tá? Então vamos lá tentar pegar Essa Flababy Cara As mulheres adoram esse pokémon É Mas aqui tá bem frio Bom Espero que tenha Flababy aqui né Porque é uma coisa bem difícil Ai ai Tá então Em que loja que a gente pode pegar? Será que nessa? Ou Ou mais pra frente? Hum Eu não conheço nada aqui Bom Se bem que Bruno Já sei Calma aí Vou dar uma passada aqui na nossa casa Rapidão Só um minutinho Kevin Espera aqui Hum Com licença Hum Bruno Eu tenho uma ideia O que que foi? Essa Flababy É um pokémon Que Que eu lembro que Que Cara Solta um Pólen Um pólen Acho que posso chamar assim Um pólen amoroso Você deixando um clima muito melhor Cara Vamos conseguir pegar ela aqui Pera aí Muito obrigado senhora Pronto Conseguimos É isso aí Conseguimos uma Flababy Bom cara É o seguinte Antes de a gente dar essa Flababy Precisa que você faça um acordo com a gente Um acordo Totalmente sério Hein Responde Responde Você tem que fazer um acordo sério Flababy é um pokémon Então você não pode abandonar ela em nenhum lugar Você tem que levar ela como se fosse uma pokémon sua Provavelmente pelo que eu tô vendo Você nunca foi um treinador Então você não sabe O que que é ser um treinador Mas ser um treinador É preciso ter um elo Com seu pokémon Como se fosse um amigo Real Bom Não é como se fosse É realmente um amigo seu Então Essa Flababy Ela não custou nada pra nós Bem que foi de graça Porque Pokémons não são comprados É só isso? Uhum Exatamente Não é só não É importante Entrega pra ele Bruno Você vai adorar esse pokémon É um pokémon muito carinhoso Pelo que eu fiquei sabendo Tá Deixa eu ver É esse? Pera aí Eu não perguntei seu nome Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Kevin Kevin Hum Entendi Kevin Deixa eu ver o pokémon Sai da frente Bruno É Flababy 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 Hum Ei Kevin Oi Você poderia Se acertar pra uma foto? Ai eu não quero aparecer nessa foto não Já tô cansado de aparecer em foto Eu bruno Cadê a Flababy? Cadê a Flababy? Você acha que você quer Ótimo Ótimo Aí beleza Cara a Flababy é uma ótima pokémon Tenho certeza que a sua É Bom A sua amiga vai gostar Olha lá Vamos lá Hum cara Eu já queria ter ido embora Mas já que você tá precisando de ajuda A gente não pode deixar de ser Sem ajuda nenhuma Não é? Não é Muito obrigado por isso mesmo Tá Então provavelmente seu encontro vai ser aqui Não é? É Aqui mesmo Eu acho até que Ai Já tá lá Hum Caramba Pera aí Tô vendo o crachazinho nela O nome dela é Flaura? Então provavelmente ela deve gostar de flor É Talvez seja uma boa levar isso aqui mesmo Aham Eu vou tentar Mandamos bem Bruno Mandamos bem Tenho certeza disso Uhul Tá É isso aí Bruno Eu acho que isso aí é da janela Caramba É Tá bom Vai, vai Kevin Entra lá Vou desenhar a short É Eu vou desenhar a short pra vocês sim Esse cara tá Ele tá muito ansioso Deu pra perceber pela voz dele Aí Hum Caramba Será que ele vai conseguir? Espero que sim Eu acho que sim Pelo que parece Ele tá indo bem, né? Ah, ele tá ficando maluco É sério? Oi Que engraçado Parece que ele tá conseguindo Ufa Ah, achei que ele não ia conseguir, né cara? Ainda bem Uhum Ufa, ainda bem Ele tá comprando alguma coisa Hum O que será que ele comprou? Não sei Ah, Bruno A gente não tá espiando nada, não Ah, ah, ah Não tá espiando Oi Oi O que 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 deu? Então Parece que tá meio triste É É porque Não deu muito certo O que? O que? Na verdade Deu muito certo Oh Caramba Boa Kevin Ótimo Cara Então você foi bem mesmo É Muito obrigado Vocês dois Uhum É Mas vocês são muito bons nisso Já fizeram isso antes? Eu Bom Ajudar uma pessoa Eu já ajudei Eu nunca fui em um encontro não Eu também não Na verdade Nenhuma menina gosta de mim Não Você já ouviu o que? Eu já ouvi a Bonnie dizer Que a Serena gosta de você Tá louco? A Serena gosta de mim? Acho que você já deve ter visto ela Ela foi pra Ela participa da Performance de Pokémon Aliás Já tem uma chave da Da princesa Hum Eu acho que já devo ter visto sim Ah Cara Ela não gosta de mim não Para de falar Bom Ah Eu também não acredito Mas foi o que a Bonnie disse Ah Você não acredita Então eu também não acredito Não é? Ah Aliás A Serena é muito bonita pra mim Ó Pode ir Se não Se não Muito obrigado Tchau Cara Eu acho melhor você ir Para o seu encontro Não é? Bruno Busca ele Por favor Ai Cara Ele tava tão nervoso assim Que errou o caminho Tá brincando Não Não é possível Ah Ainda bem Tá dando tudo certo Vai vambora cara Agora sim É a hora da gente ir embora É isso aí Ah Ainda bem Eu não vou nem perder tempo Vamos Telo Flame Vambora Bruno Agora é a hora de Enfim Chegarmos Em Lumiose A Cidade da Luz Cara Vai ser ótimo Vai ser uma cidade Onde a gente Onde a gente vai poder saber O que afinal É o Zygarde Não é? Exatamente Ai ai Eu sei A jornada afinal Nunca acaba O que afinal é o Zygarde? Com a Luz E o Zygarde É o Zygarde É o Zygarde Vamos, Enkei! Noi, Bet, dessa vez você não foge! Ih, ele parece meio assustado, hein? Mas por quê? Sei lá, cara, se eu soubesse eu tinha falado! Use o constrangimento! Ah, vamos lá! E agora o Hype Cíclico! Boa, amigão! Vamos lá, Enkei! Ah, o Enkei não era um Pokémon que eu imaginaria que eu tivesse não, mas é um Pokémon muito bom! Tudo bem, vamos, vamos! Ah, calma! Ih, esse Noi, Bet, ele é muito forte! Ele só parece um pouco assustado, na minha opinião, mas não tem problema! Beleza! Ah, vamos lá! Ultra Ball! Vai! Ah, será que ele entra? Será que ele entra? Hum, hum, caramba! Espero que sim! Capturei! Boa, cara! Vira essa Pokédex! Vira essa Pokédex! Ah, já tá aqui na minha Pokédex já! O Noi, Bet, calma aí! Vou dar uma olhada aqui na minha Pokédex sobre o Noi, Bet! Hum, beleza, tudo bem! Hum, o Noi, Bet, tá em que parte da Pokédex? Aqui! Beleza! Caramba, é! Ele fica dentro, Bruno, das cavernas mais escuras que tem! E ele consegue, tipo, ouvir, é... De um raio ultrassônico de 200 mil, sei lá, coisas, cara! Tá escrito aqui, eu não tô entendendo! Calma aí! Ele fica nas cavernas? Sim, nas cavernas mais escuras que tem! Pera aí, aqui tem... O que ele tá fazendo aqui? Hum, aqui tem cavernas, não é? Aliás, tem um Dedene aqui, um Pikachu! É, um Pikachuzinho! É! Ei, Pikachu! Ah, ele tá comenta de mim! Vai atacar a gente! Caramba, o bom é que a gente tá perto de... De Lumiose, não é? Muito perto! Então daqui a pouco a gente vai encontrar a Serena, a Bonnie e o Clement! Falta muito pouco, muito pouco mesmo! Cara, essa região me impressiona caro! Eu tô vendo pessoas que eu não queria ter visto! Pera aí! Noi, Bet! Vai! Noi, Bet, você conhece aquele pessoal ali? Hum, ele parece ainda muito assustado, cara! Alguma coisa deve ter acontecido! Será que é isso? Provavelmente sim! Ele é Pokémon que fica em caverna, Noi, Bet! Então, alguma coisa pode ter acontecido! Ah, eu vou dar uma olhada nos ataques que o meu Noi, Bet sabe! Pela Pokédex! Bom, ele sabe cortar o ar, o absorver... Hum... Ele sabe alguns ataques, o Investida... Bom, ele é um bom Pokémon! Mas, é meio estranho! Se a Equipe Rocket tá aqui, fazia tempo que eu não via eles, algo de errado tá acontecendo! Com certeza! Beleza! Então, eu tô preparado pra atacar eles, caso eu precise, cara! Eu não permitirei que eles façam nada! Nada mesmo! Tá, vamos logo! Ei, Equipe Rocket! Você, quanto tempo que eu não te vi, pirralho? Ah, James, é você então? Ah, não! Eu sou o Patrício, o primo do James! Eu não sabia que o James tinha um primo chamado Patrício! Ah, eu sou o Patrício e eu não gosto de brincadeira, não! Eu já disse que não é pra você mexer o saco, viu? Aliás, fazia muito tempo que eu não via você! Vai me dar o Greninja ou não? Ou o Charizard e tal? Ai, quanto tempo que eu preciso falar pra você que eu não vou te dar! Vamos, Noibet! Ah, o Noibet tá meio assustado, cara! E ele parece ter um Golbat! Hum, estranho! Corte no ar! Ah, o Noibet não tá preparado pra uma luta como essa! Greninja! Não! Telonflame, vai! Telonflame tá totalmente preparado pra luta assim! Carga de fogo! Boa, amigão! Telonflame! Carga de fogo! Ah, James! Fugiu de novo! Cara, quanto tempo que eu não via ele, hein? Faz um bom tempo mesmo! Ah, ele sempre quer enrolar os Pokémons! Ah, pronto! Eu sou o James! Aquele lá era o meu primo, o Patrício! Patrício? Será que o Patrício era real? Eu acho que sim! Ah, espero que não! Tudo bem, Greninja, vai! Ah, vamos lá, Greninja! Sua hora, amigão, de brilhar! Greninja, use o pulso de... Ah, pulso Dark! Cara, agora pulso de água! Que ótimo, cara! O meu Greninja aguenta com todo mundo! Ah, saia daqui! Ah, tudo bem! Pulso Dark! Ah, ótimo! Cara, o que será que eles estão escondendo aqui? Pulso Dark! E agora pulso de água! Cara, ele tem muitos Pokémons! Greninja! Pulso de água de novo! Greninja, vamos! Mais um pouco, amigão! E agora, use o pulso sombrio! Droga, droga! E agora pulso de água! Não, 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 Greninja, não! Volta, amigão! Doublate, escolho você! Ah, fula de cortes! Boa, amigão! Nossa, quantos Pokémons esse cara tem! E agora use... Cabeça de ferro! Beleza! Ah, cabeça de ferro de novo! Ótimo! Rogo tem, caraca! Ah, shhh! Tem mais gente aqui! Do que você pensa! Olha! Tá vendo? Eles estão ali! Só que eles não conseguem me ver, porque eles são muito lesados! Olha, eu quero que você vença um com látios! E o outro deixa comigo! Ai, ai! Mais trabalho! Tudo bem! Go, go, ativai! Vamos lá, látios! Cara, com látios não vai ser difícil você vencer, não, hein? Tudo bem! Use... Folha laminada! Vamos, go, guard! E agora use... Ahn... Ahn... Chifres de folha! Ah! Vamos, vamos! Caramba! Boa, go, guard! De novo! Vamos, takedown! De novo! Ah, droga! Tenho flame! Vai! Ahn, quem é você? Peraí, quantos games existem aqui, ó, Bruno? Deve ter uns 18, né? É, pelo jeito tem mesmo! Carga de fogo! Tenho flame! Ahn... Tá cada vez mais cansativo! Vai, vamos! Cara, eu quero muito saber o que eles estão fazendo aqui! Nossa, a menor ideia! Bom, se eles estão aqui, algo importante tá acontecendo! Sério, eu tiro por tudo! Tenho flame! Calma, calma! Boa, ótimo! Boa, cara! Cara, muitos pokémons aqui pra dar trabalho pra gente, hein? Com certeza! Eu precisaria recuperar meus pokémons! Recuperar seria muito bom mesmo! Ahn, tudo bem! Calma, calma! Máximo de silêncio agora! Noi, Bet! Vai! Não se assusta, amigão! Tenta ouvir alguma coisa! Vê se tem alguém dentro da caverna! Ahn... E tá querendo dizer alguma coisa, cara! Peraí, tem alguém aqui mesmo? Ahn... Ahn, não fica com medo não, amigão! Ahn, tá com medo! Olha, eu acho que eles estão procurando alguma coisa! Lembre-se que a gente tem que ficar atento com tudo! Porque a gente precisa da pedra da Mega Evolução do Lucario pra entregar pra Corrina! Não esquece! Tá, você tem razão! E ela disse que ia me dar algum prêmio, cara! Eu quero saber o que que seria! Ai, meu Deus! Lava! Lava! É, eu tenho medo de lava, cara! Quando eu piso na lava, meu pé queima! E eu tenho muito medo! Coragem! Eu tenho que salvar todo mundo que tá sendo pego aqui! Alguma coisa deve tá acontecendo, cara! Ahn... Isso, ali tem uma garota! Ahn... O que vocês estão fazendo aqui? Ahn... Ai, ai... Até parece o Mago Babidi! Olha, eu vou acabar com você! Já disse! Ahn... Eu vou mandar meu Pokémon acabar com você! Ai, ai... O que que é isso do seu lado, senhor? Pedras de Mega Evolução? Uhum! Pedras de Mega Evolução pro senhor... É Giovanni, o dono da equipe Rocket! Ahn... Então você quer pegar pedras de Mega Evolução... Ahn... Pra... Pra acabar com outros Pokémons? Exato! E você não vai conseguir me vencer! Ahn... Tudo bem, senhorita Robertinha! Vai, Tenflame! O que? Você tem um Inkey Shine! Uhum! Esse é o Pokémon que o próprio Giovanni me deu! Ahn... Então... Carga de fogo! Ótimo, Tenflame! E agora... Use o Bicada! Beleza! Ótimo! Opa, Mikabu! Escolhe você! Greninja! Vai! Ai, ai... Tudo bem! Use... É... Pulso... Das Sombras! Fugiu, Ana! Fugiu também, cara! Você venceu, parabéns! Mas... Caramba! Então são pedras de Mega Evolução mesmo! Talvez... A pedra do Lucara esteja aqui! Pra gente entregar pra Corina! Ahn... E agora? Como é que a gente vai quebrar ela? Ó! Ah! Pum! Ah! Minha mão! 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 Eu achei que eu ia poder quebrar, né? Ah, não, 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 não! Escuta a minha ideia! Que tal eu utilizar a mochila aeronáutica? Picareta 3000, ativar! Hehe! Tá, e agora tem que ter uma explicação sobre ela! Ah, tá! É, basicamente eu vou utilizar ela pra retirar a pedra da Mega Evolução daqui! Tá, mire essa picareta! Você tá fazendo uma voz muito estranha! É minha apresentação! Picaretada! Pelo que parece, é a pedra da... É a pedra do Lucario! É muito linda! Cara, vamos entregar diretamente pra Corina! Hum! Parece, então, que a Corina vai receber mais uma pedra! E ela vai ter, finalmente, o Pokémon dela Mega Lucario! Ah, ainda bem, cara! Ainda bem mesmo! Vai ser muito bom pra ela! Ela merece ainda por cima! Ai, ai! Tá, vamos logo! Corina! Você que me aguarde! Pois eu vou levar! Pra você, a pedra da Mega Evolução! Ah! Nós vamos levar! Ah! E aí, você sabe! A jornada nunca acaba, cara! Nunca mesmo! Hã! Beleza! Ai, vou subir! Hã! Hã! Vamos logo! Ah! 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 Oh! Ah! E aí Yolinoe, baby! Tó querendo comer! Ah! Eu acho que ele gostou, viu, cara? Hum, isso aqui tá demais. Essa comida aqui até Pokémon pode comer, viu? Fica à vontade. Ah, valeu, cara. Nossa, demais. Essa comida que esse cara fez é muito bom, cara. Ah, muito gostoso. Cara, eu acho que eu vou dar um pouco pra outros Pokémon também. Isso daqui é importante pra eles, alguns que não comeram ainda. Vamos, hein, K! Aê, amigão, pode comer à vontade. Será que o Traminate vai gostar? O Traminate é uma árvore, cara. Hum, vai saber. Ele gosta de comidas Pokémon, ele não gosta de frango, essas coisas. Bom, na verdade eu vou levar isso aqui pra comer depois. Muito obrigado, senhor. Tava ótima! Ah, tudo bem. Volte sempre, a cidade de Lumiose sempre os espera. Bom, tudo bem. Hum, muito obrigado. Bom, vamos logo, então. Cara, realmente a cidade de Lumiose é muito bonita. Mas, Bruno, eu tô precisando de um treinamento, cara. Tô precisando me aquecer. Então vamos fazer uma batalha de Pokémon? Uou, só se for agora. Ei, eu quero ver! Ih, tem uma menina na rua querendo ver, hein? Bom, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que eu tenho lendares, mas tudo bem. Noibete, vai! Vamos lá, Traminate. Tudo bem. Agora é a hora, hein, Noibete. Agora é a hora dessa primeira batalha. Tudo bem, vai ser bem difícil pra você. Absorver! Droga, o ataque dele foi muito forte. Investida! Droga. Tudo bem, K! Escolho você! Raio psíquico! Travenant é muito forte, cara. Raio psíquico de novo! Travenant se prepara pra sumir. Tela um flame! Vai! Ah, agora sim. Carga de fogo! Não subestire meus pokémons, cara. De novo, carga de fogo! Já era pra você, amigão. Ah, o que ele fez? Carga de fogo! Ah, é ótimo! Valeu, amigão. Vamos lá, Tias! Latias. Ah, Pokémon lendário. Tudo bem. Esse ataque psíquico. Vamos lá! Flare Blitz! Ah! Droga! Caramba! Esse Pokémon é muito bom, cara. Muito bem, Latias. Double Blade! Vai! Beleza, Double Blade. Use cabeça de ferro! Agora é fúria dos cortes! E de novo, cabeça de ferro! Ah, droga! Muito bem, Latias. Só tem mais dois pokémons. Greninja. Vai! Ótimo, Greninja. Tudo bem. Pulso Sombrio! Dragon Claw! Ah! Ótimo! E agora? Muito bem! Vamos lá! Pulso d'água! Agora só tem um pokémons. Gorgoth, vai! Ah! Vamos lá! Folha Laminada, amigão! Boa! Vencemos um lendário. Ótimo! Muito bem, Latias. Agora só tem mais um. Ah! A gente melhorou muito e não tem pra cá. Folha Laminada de novo! E agora, use... Chifrada de folha! Ah, vamos! Agora acabe com isso! Use Dragon Pulse! Ah! Quase vencemos vocês com esse pokémon lendário, hein? É, você foi muito bem. Tá, eu acho que meus pokémons, eles podem ser recuperados aqui, mas... Bom, espero que eles se recuperem a tempo. Porque agora a gente tem que ir até a sala do professor Sicombra, não é? Exatamente. Bom, espero que meu pokémon se recupere, que seria muito bom se eles se recuperassem. Mas, cara! Olha aqui! Isso aqui... Cara, fazia tão tempo que a gente não vinha aqui dentro, que é até estranho, né? É verdade. Nossa, muito bom mesmo. E, bom, parece que a Serena, a Bonnie, o Clement, tá tudo lá dentro. Eu acho que a gente podia ir lá, cara. O único porém é aquele equipe Flary, que eu ainda acho eles meio estranho, cara. Vai que eles voltam aqui, né? Sei lá, não dá pra saber. Mas, bom, vamos logo. É, não tem como saber mesmo. Vamos logo. Tem um pokémon tão porentado, de pokémon estranho. Bom, tudo bem, vamos entrar aqui. Hum, tá tem! Ah, chegamos, pessoal! Oi, pessoal! Oi, Gontem! Ah, quero... Ih, começou a chover. Peraí, 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 peraí. Só um minutinho, galera. Vem aqui, Bruno. Ah, que foi? Eu preciso falar com o Bruno. Cara... Quem está chovendo? Tá, eu quero que a chuva pare. Mas, cara, ó, eu espero que você não fale pra Serena nada de encontro que nem você tinha falado, que nem aquele cara que tinha falado que eu tinha jeito pra encontro. Não, não vou falar nada. Não fala nada pra Serena sobre encontro, cara. Não. Em primeiro lugar, Serena não gosta de mim. Em segundo lugar, você fez eu passar vergonha, cara, sinceramente. Ah, tá bom, mas vamos ser sinceros. Você vai chamar ela agora, né? Sai de perto de mim! Você vai chamar ela pra sair agora. Cara, sai de perto de mim, você é muito estranho. Ah, Clemente! Eu vou falar com ela. Oi? Serena! Então, Clemente, parece que tá acontecendo alguma coisa muito estranha aqui, porque começou a chover do nada e parou. Mas, bom, vocês estão bem? Eu tô bem. Acho que sim. Uhum, estamos muito bem. Então... Ah, finalmente te encontrei, professor Sicomro. Quanto tempo? Ah, muito bem, Gotei. Então, eu olhei seu Pokémon. Olhei o... O Geleca, né? E parece que realmente o nome dele é Zygarde. Não, é Geleca! Ah, bom. Então... Então ele realmente é um Pokémon? Na verdade, ele não existia até agora. Você tá falando sério? Sim. É um Pokémon desconhecido. Não tá na Pokédex e em nenhum outro lugar. Isso não é demais! Ah, você fica bem feliz quando tem Pokémons aleatórios, não é? Clemente, o que você acha disso? Eu acho que as minhas engenhocas são melhores. Suas engenhocas? Não são nada, cara. Bom, na verdade eu adoro suas engenhocas. Parece que a Bonnie não gosta muito, né? Não mesmo. É horrível. Meu irmãozão é muito ruim nisso. Tá brincando, é brincadeira. Ainda bem que você tá brincando, Bonnie. Olha, é mais uma coisa. Professor Zicomoro, você sabe uma forma de evoluir meu Doublade? Hum, interessante. Eu acho que tem uma forma de evoluir ele. Usando a Pedra Dusk. Você tá falando sério? Exatamente. É uma pedra que você pode conseguir em outros lugares. Ah, pessoal, falando em Pedra Pokémon. Olha que eu e o Bruno conseguimos! É, vocês vão gostar. Uhum. É pra nossa grande... É pra Grande Corina! Vocês querem frango? É. Se vocês querem frango, vocês têm que comprar no negócio de comer. Mas, bom, olha só. Eu encontrei aqui a Pedra do Mega Lucario. Pra Corina, lembra que ela pediu pra gente? Ah, verdade. Verdade. Então, agora temos ela. E vai ser ótimo. A gente vai poder entregar pra ela tranquilamente. Cara, eu só fiquei meio... Achei meio estranho umas coisas. A equipe Flurry parece que tá realmente atrás de vários Pokémons. Parece que eles querem dominar o mundo. É exatamente o que eu queria te falar, Gotei. Parece que a equipe Flurry quer o Zygarde. E quer muito pra fazer vários experimentos e dominar o mundo Pokémon. Eu preciso da sua ajuda. Não posso ficar com ele, porque senão... Logo, logo... Bom... Eles podem tentar levar o Zygarde, não é? Ou o Geleca. Realmente. Tá. Olha, o Bruno tá fazendo carinha no Geleca. Mas... Bom, Bruno, acho melhor você pegar ele, viu? A gente vai levar ele. Fica tranquilo, professor Sicomoro. Tudo bem. Eu confio em vocês. Vocês são ótimos treinadores. Tá. Então, Bruno, pega ele aí. Cara. Tá. Então, Bonnie. O que você acha da gente ir embora? Hum, já tava com vontade. Fazia muito tempo que a gente não ia embora. Hum, exatamente. E Serena, você tá bem mesmo? É, eu tô. Você acha que depois daquela sua apresentação... Você vai conseguir passar de novo? Passar por outra? Eu acredito que você consiga. Eu acho que eu consigo. Tudo bem. Pessoal, vocês sabem, né? Já que a equipe Flary quer tanto, mas tanto mesmo, o Geleca... Hum, na nossa mão ele não vai pegar. Hum. Vocês também confiam em vocês mesmos, não é? Obviamente. É claro. Vocês sabem, mano. Vai ter muito trabalho pela frente. A gente não vai perder tempo. Ah, mais uma coisa pra vocês que eu tenho que mostrar. Noi, Backfire! Ué! Quando você capturou ele? É, capturei ele dentro de uma... Ele tá com um pouco de vergonha de vocês, pessoal. É, ele tem vergonha. Mas, bom. Isso é uma longa história. Ah! Mais uma coisa, Professor Cicômoro! Hum, pode me pedir. Fique à vontade. Aqui. Tá dentro da minha bolsa. Olha. Aqui. Essa é a Pokébola preta. É verdade. Que tipo de Pokébola é essa, cara? Ah, bom. Digamos que é uma Pokébola que eu encontrei dentro de um oceano Pokémon. Tá falando sério? Exatamente. Essa Pokébola, quando a gente foi pra praia. É sério. Ela era muito diferente das outras. Ela é sombria. E parece que realmente ela é importante, não é? Você conhece? Não. Jamais vou me falar de algo assim. Olha. Eu tenho uma ideia de como você perguntar pra alguém. Pergunte para o Professor Carvalho. Ele é muito mais experiente que eu. Deve saber sobre alguma coisa assim. Ha! Professor Carvalho é demais. Pode deixar. Professor Cicômoro! Eu queria muito saber sobre essa Pokébola, mas já como você não sabe, perguntarei então pro Professor Carvalho. Caramba, Bruno. Quanto tempo que a gente não fala com o Professor Carvalho? Faz muito tempo. Ha! Você ainda deve conhecer ele, né? Professor Carvalho? Bom, ele é famoso pra caramba, mas... É, bom. Só a gente conhece ele, não é? Uhum. Então, podemos ir, pessoal, porque vocês sabem, né? Ou não sabem? A jornada? Ah, exatamente. A jornada nunca acaba! Vamos embora! Vamos embora! A jornada nunca acaba! O que? A sua Pokédeca tá escrito tudo, não é? Aham. Por que a sua Pokédeca tem o mapa e a minha, não? É... Calma aí, a minha também tem. Pessoal, tem um Pokémon no meio do caminho e ele é um pouco... É... É... Ele foi pra lá, ele foi pra lá, ele foi pra lá, ele foi pra lá. Ah, vem, Boni! Ai, 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 bom... Uou, o quê? Tá rolando uma festa, tem balão. Então, peraí, era isso que você queria fazer surpresa, Serena? Uhum, hum, hum, gostaram? Uhum, hum, tem balão, ou seja, é uma festa! Hum, que legal! Uhum, hum, 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 ótimo! Cara, eu tô bem feliz! Ah, ah, tô bem feliz! É, isso aí! Uhum, bora lá! Peraí, mas por que será? Peraí, que festival é esse? Provavelmente é de algum Pokémon, não é, Serena? É, é sim, mas eu não sei direito o que que é. Uhum, tudo bem, vamos logo! Ah, peraí, que Pokémon é esse que tem uma galhada? Hum, hum, não dá pra entender. Olha ali! Eu não sei qual que é, não. Bom, eu também não faço a mínima ideia. Mas, bom, vamos entrando. Ei, senhor policião! Uhum, tudo bem, garotinho? Na verdade, mais do que bem. Olha, eu queria saber, que tipo de festival é esse? Este é o Festival Xerneas. Que? Xerneas? Quem que é Xerneas? É o Pokémon Lendário. Ah! Sério, Bonnie? Uhum, hihihi! Ah, exatamente! O Pokémon Lendário Xerneas. Ele é um Pokémon que adora, adora o nosso vilarejo. Pois, nosso vilarejo, todo mundo é feliz. Então, ele acaba gostando de todos nós. E parece que ele volta aqui, de ano em ano. E parece que vocês chegaram no dia certo! Uou! Isso é muito legal! Ainda bem, não é? Olha, tem muito Pokémon por aqui. Calma, deixa eu atravessar essa ponte aqui. Ai, ai, calma, não é possível. Que lugar legal! Ai, eu vou até soltar os meus. É. Ei, Greninja! Eu soube bastante! Hã! Vamos dar uma olhada. Cara, que legal esse lugar. Vamos, Terminite! Cara, o problema é que se eu soltar todos os Pokémons aqui, eles vão acabar. Né? Bom, eu vou soltar todos, não tem problema. Pelo menos esses três aqui pra dar uma olhada. Pessoal, olha que lugar legal. Mano, a visão daqui é incrível, cara! Você tem razão. Ai, ai. Ainda bem. Cara, eu adoro o mundo Pokémon. Parece que tudo aqui é muito, sei lá, colorido. Bom. Ei, que isso? Desde quando o Eevee virou um cavalinho? Ah, que isso? Pente, ó. Ah, tudo bem. Ah, deixa eles brincarem. Caramba, se o Trevor nem te adora só. É bom que você soltou ele ainda. Hum. É. O geleca tá com o Clement. Ah, tá falando dos Highgards? Uhum. Hum. Ele foi na convenção de diretores sei lá o quê. Na verdade é uma convenção de cientistas. Ah, o Clement poderia ter vindo. Ele ia adorar esse negócio. Bom, de qualquer forma... É, mas ele é um cientista muito ocupado, né? Peraí, vocês viram que ele falou que o tal Chernias vem aqui de um em um ano? E ele disse que a gente veio no dia certo. Então quer dizer que o Chernias vai vir pra cá? Ô, gente. Eu acho que sim. Gente. O quê? Tem uma coisa pra falar. Não tem, não. O quê? Hum. É que eu que tô com o Zyggard. Eu peguei da última vez. Ah, é verdade. Foi ele que fez o mesmo. Ah, entendi. Então solta ele. Eu sei, o Zyggard adora sol, cara. Bom, também... Ah, não tem problema. Olha só. Cara, ele fica muito feliz com o sol. Olha lá. Cara, mas o que mais parece pra mim é que esse Zyggard, ele tá completo. Ele tá com todas as células. Dá uma olhada. Calma aí. Você tem razão. Ou será que tá faltando alguma? Pra mim parece completo. Também acho. Uhum. Ele é muito bonitinho. Qual o Eevee? Uhum. Bom, pessoal. Me sigam. Vamos ver o que tem no festival. Hum. Ai, ainda bem. Cara, vamos logo. Vamos logo. Ah, você tá aqui. Cadê o Leo? Cadê o Leo? Ah. Meu Deus. Bernardo. Cara, desde quando a Bernardo tá aqui? Eu não sei. Um Eevee branco. Ele é Shine. Que da hora. Pessoal. Ai, que bonitinho. Bom, parece que o outro que a... Bom, se bem que aquela lá é a Eevee, né? E esse aqui é o Eevee. Então, parece que ela vai gostar. Ei, Brace. É verdade. Cara, parece que todos os pokémons aqui sentem cada vez mais felizes. Será que é o lugar... Ei, cara. Ah, pera aí. Alguém quer alguma coisa de você aqui? Ah. Uhum. Eu quero esse. Tadinho. Ah, tá. Então, Bruno, eu vou comprar esse pra você. E esse aqui é pra sirene e pra boni, porque eu só tenho... Bom, parece que só tem esse, né, senhor? Sim. Toma, Bruno. Então, toma aqui o dinheiro. Ei, Bruno. Você gastou meu dinheiro com alguma coisa? Gastei. Tá faltando 10 reais. Bom, tudo bem. Toma aí. Ai, ai. Não importa. Tá. Hum, muito obrigado, Gotei. Na verdade, esse dinheiro é o dinheiro que eu ganhei numa aposta. Mas agora já foi. Tá? Todo mundo feliz? Eu tô muito feliz. Uhum. Mas eu quero essa torta. Senhor, quanto custa? 2,50. Pokécoins. Hehe. Toma aí. Cara, esse festival tá demais. Que torta delicioso, cheio de recheio de creme. Bom. Isso tá ótimo, hein, pessoal? Uhum. Cara, você pegou os balões? Peguei. A Brayton quer te acertar com ele. Bom, não importa. Olha, aqui é um lugar bem da hora. Ei, garotinho. Por que que tanta gente vem pra cá e tanta gente gosta desse lugar aí? Por que que o Charnas volta pra cá? Bom, a lenda diz que o Charnas fica feliz com tudo. Então, tudo que a gente faz, ele fica feliz. Logo, logo ele tá aparecendo. Chegou bem no dia que eu fiquei era bom, hein? Bom, ainda bem. Torta deliciosa. Ah, bom, pessoal. Acho melhor a gente esperar ter o Charnas, não é? Eu acho que sim. Peraí. Eu vi uma explosão. Ai, ai, ai. Pessoal, vamos tentar ajudar. É algo estranho que provavelmente aconteceu, não é? Ai, meu Deus. Ai, corre, 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 corre. Caraca, vamos ver isso. Vamos logo, vamos logo. Ai, Bernarda. Tudo bem, vamos logo, vamos logo. Ah, o que que tá acontecendo, pessoal? Ah, caramba. Charnas. Ai, cuidado, ele tá atirando. O que? Cara, ele tá fazendo tudo tremendo. Ai, caramba, eu tô ficando meio zonzo. Ai, alguma coisa parece que ele tá fazendo ele ficar bravo. Policial, você sabe o que que é? Eu não sei, mas tem algo muito estranho. Parece que ele tá sentindo dor. Eve, cuidado. Eve, vem aqui, Eve. Tá, pessoal. Parece que o Charnas tá realmente bravo, ele tá fazendo tudo tremendo. Ai, por isso que eu acabei ouvindo aquela explosão, bro. Pentium, para que você é corajoso, volta aqui. Pentium. Tudo bem, peraí, 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 peraí. Ah, eu vou ter que dar um jeito nisso, pessoal. Bom, na verdade, eu não sei o que que eu vou fazer, mas... Policial, você precisa de ajuda? Ah, eu acabei convocando as... Oficial Jenny, mas não adiantou nada. Ah, droga, droga. Ah, bom. Eu vou dar um jeito nisso, calma. Eu vou pensar como que eu vou dar um jeito nisso. Só que, eu não sei. Peraí, na perna dele tem alguma coisa. É, tem alguma coisa na perna dele, pessoal. Olha lá. É verdade. Provavelmente, ela nem ficando o andar dele. Cara, lá no fundo. É Equipe Rocket, olha lá. Verdade. Dá pra ver direitinho. Ah, maldita, eles me pagam. Tudo bem, Greninja, vamos. Exatamente. Greninja, vamos lá, cara. Ah, a gente vai ter um jeito nisso, tá me ouvindo? Olha, presta atenção. Nós teremos que acertar a perna dele. Exatamente. Ah, droga. O problema é que ele faz tudo tremer toda hora. Greninja. Pônei, com licença. Ah, Greninja. Faz seu máximo, cara. A gente tem que acertar, exatamente. Ah, bom. Tá vendo a perna dele? Tá bem na perna dele. Você tem que quebrar a maquininha que tá fazendo você sentir dor. Ah, tudo bem. Vamos lá. Eu te ajudo. Ah, vem, Greninja. Boa. O Greninja quebrou. Ótimo, pessoal. Boa. Boa, amigão. Ei, Shernias, calma. A gente é seu amigo, cara. A gente é seu amigo, cara. Parece que ele se acalmou. Caraca. Ainda bem. Peraí, pessoal. Por algum motivo eu tô me sentindo bem cansado. Ai, ai. Peraí, o que aconteceu? Você não se lembra de nada? Eu me lembro que eu e o Greninja acabamos com o negócio que tava na perna dele. Ai, ai. Que dor de cabeça. O que aconteceu com o Greninja? Sei lá. Parecia que ele tava diferente. É, ele tava bem diferente. Parecia um ninja. Ah, bom. Tá, não sei. Mas olha. O importante é que o Shernias tá calmo. Ei, olha lá aqueles vermes, pessoal. É a equipe Rocket. Ele tava ultramando alguma coisa. Ah, droga, droga. Olha, é melhor deixar eles ali. Importante. É que o Shernias tá bem, pessoal. Tá, você tem razão. Ainda bem. Olha, Shernias, a gente sempre vai ser seu amigo. E esse vilarejo nunca vai deixar você na mão. Dizem que de, sei lá, um em um ano você vem aqui. E parece que realmente é a verdade. Então não deixe esse vilarejo na mão. A culpa foi daqueles dois lá. A equipe Rocket. Tava aí três. Tem um Bial também. Então, não fique triste. Eles tão aqui pra apenas te ajudar. Todo mundo aqui gosta de você, não é, senhor policial? Exatamente, Shernias. Exatamente. Todo mundo aqui sabe. Então você não pode deixar eles na mão. Pessoal, parece que ele entendeu. Olha lá. Ele tá feliz. Ainda bem, cara. Ajudamos mais um Pokémon, hein. E agora? Eu acho melhor a gente descansar um pouco, né. Tudo bem. Olha, eu quero comer mais uma torta. Eu também. Exatamente. Eu quero comer mais uma torta. Vai ser ótimo. A torta deve estar muito boa. Bom, tá pronta. E você, Serena e Bruno? Com certeza. Tá, então vamos lá. A jornada nunca acaba. Caramba, finalmente chegamos no festival. Bom, na verdade é meio que uma festa de comemoração pro pessoal que participa da performance Pokémon da Serena. É sério que o Pierre convidou a gente pra isso? Ainda bem que a gente chegou, porque eu quero comer bastante. Sim, ainda bem que o Pierre nos convidou. Concordo! E o Clement tá aqui. Ai, eu tô louco, gente. Ah, verdade. Mas a gente só tá aqui por causa da Serena, então... É verdade. Obrigado, Serena. Muito obrigado. E também a gente vai encontrar a Corina lá, não é? Finalmente vou poder entregar pra ela a Pedra do Lucário. A Pedra do Lucário que eu demorei tanto pra conseguir. Na verdade ela disse que ia me dar um prêmio, mas não sei o que que era. Calma aí. Isso também, tô curiosa. Em falar nisso eu tô lembrando de uma coisa. O quê? O quê? Ah, calma aí. Deixa eu olhar aqui. Achei! O quê, cara? Eu tenho uma pedra do Crepúsculo! Crepúsculo? O que que é isso? Crepúsculo! Não precisa chegar tão perto. Tá, deixa eu ver. Isso aqui é pra você dar pro seu Doublade. Ah, ele não gosta de comer essas coisas. Mostra pra ele. Mostra, vê se ele não vai querer. Ele não gosta de comer essas coisas, cara. Tem certeza. Cadê? Ah, eu sei o que é isso. A Pedra do Crepúsculo. A Pedra da Evolução. O Doublade adora... Mas eu falei que era a Pedra do Crepúsculo. Você falou Crepúsculo, cara. Mas me corrigi. Tá, tudo bem. Ei, Doublade, você quer a Pedra do Crepúsculo? Ela é boa. Parece que ela trai ele, cara. Olha isso. Ele adora ela. Ele tá vidrado. Ah, calma, Doublade. Tudo bem, amigão. Eu vou entregar ela. Calma. Vamos lá, Doublade. Toma! O que? Olha só! Realmente funciona! Ele tá evoluindo com a Pedra do Crepúsculo! Que legal! Que Pokémon que ele vai virar? Ai, ai. Nossa! Caramba! Ele virou um Arslash! Parece um escudão! É uma espada e um escudo. Presta atenção, olha lá. Ih, é verdade! Boa! Doublade! Você virou um Arslash! Cara, tem que ver isso aqui, ó. Beleza. Olha só! Ele é o rei dos Pokémons de arma. Caramba! Sério? Cara, ele... Que louco! O poder dele, tipo, pode... Ele pode manipular até mesmo uma pessoa com esse poder dele, pessoal. É o que diz na Pokédex. E pensar que a gente encontrou ele num castelo assombrando tudo. É, é verdade. Mas ele não queria fazer mal, não. E bom, finalmente chegamos na cidade. Com licença, com licença. Então, acho que se eu não me engano, essa é a nossa casa aqui, né? Oh, que casa... Boa, ótimo! Foi uma televisão muito louca! Bom, pelo menos vai ter um tempo pra gente esperar. É, é a Bonnie! Que legal! Foi dado pra Bonnie! Tá, olha, pessoal, vou dar uma olhada lá em cima. Daqui a pouco a gente já desce e já vai direto pra esse negócio, então, hein? Tudo bem, vamos logo! Ai, ai, tudo bem, já tô pronto, hein? Será que eu devia ter posto uma roupa melhor? Porque vocês estão tudo bem vestidos. Eu tô normal. Tô tudo bem. Só eu e o Clement estamos normal aqui. Bom, o Bruno tá com óculos. A Serena tá sempre bem arrumada, então não dá pra saber. E a Bonnie... A Bonnie tá igual a nós, né, Bonnie? É, Clement, eu acho que a gente tá sofrendo um pouco aqui. A gente não tem que colocar coisas assim. É, a gente tá na mora também. Quer dizer, mais ou menos. Se bem que eu sou um grupo parecida. Faz anos, aliás, que eu uso sempre um boné e uma camisa de treinador. Eu tô sempre usando esse macacão também. Ah, então tá bom. Então a gente vai ir estranho mesmo. Ah, mas eu acho isso bem legal. Bem legal. Não é tão legal assim, hein? Olha, eu vou ficar com vergonha. Bom, na verdade, eu acho que o Warslash vai querer conhecer bem esse lugar. Porque agora... Ele é um Warslash e não um Pokémon... Olha, cara, é meio estranho saber que agora ele é um espada e um escudo. Será que agora eles vão querer lutar? Não, não. Tô de boa. Mas, bom, acho melhor a gente não perder tempo agora. Porque agora é uma hora de... De festejar, já que a Serena foi uma das primeiras a conseguir a chave da princesa. Ô, Goten. Hum? Tá reclamando dessa roupa, mas tem um cientista ali. É, verdade. Tem um cientista mesmo. Ó, peraí. Tem um cara sem camisa. Ah, então eu acho que eu não tô tão mal assim não, hein? Eu acho que eu tô até que de boa. É, Bruno, acho melhor você tirar o Trevor, né? Que ele assusta as pessoas. Se bem que eu acho ele bem maneiro. Oh, cara. Então esse é o lugar. Esse é o castelo que o Pierre chamou a gente. Caraca, é imenso. É muito legal. Só de olhar eu já fico meio maluco. Você é gigante. Será que todo mundo vai dançar? Todo mundo vai dançar. Bom, é... Eu quero dançar. Se alguém te convidar, você vai dançar, Bruno. Com certeza eu vou se chamar. Ah, eu não sei não, hein? Mas eu vou entrar. Na verdade, eu nem sei dançar, cara. Então se eu fosse dançar, seria um desastre. Ai, ai. Peraí, vamos logo. Aliás, a gente tem que encontrar a Corina. Ei, Corina, finalmente te encontrei. Oi. Oi, gente, tudo bem? Bem, a gente tá. Mas é que eu trouxe um negócio pra você. Aqui. A Lucario, a pedra do Lucario. Vocês conseguiram. Isso é ótimo. Na verdade, foi eu e o Bruno. A gente conseguiu no longo lugar. Toma. Pronto. É isso aí. Muito obrigada. Tá, então... E qual vai ser o prêmio? Quando acabar essa festa, eu vou entregar o seu prêmio. Ah, tudo bem, tudo bem. Pessoal, a gente tava falando o negócio da roupa bem vestida. Olha isso. Caraca. Ah, eu acho que a gente devia estar bem vestido sim, hein? Ah, se vem com a Sirena, foi a única que veio bem vestida. E a Bonnie... Bom, ah, não sei. Clement, a gente vai ficar bem. Só acalmar. Não fique com vergonha, cara. Eu não tô com vergonha. Calma. Eu não tô. Não tô. Não tô. Não tô. Ah, você tá totalmente curado. Nem o... Imagina se tivesse com vergonha, então. É, então. Bom, ah... Peraí. Você tá querendo me falar... Cadê a Bonnie? Peraí. Vamos ver o que o P.R. Que tá querendo falar. Hum, sejam bem-vindos. Agora teremos a bela dança. Peço que todos os pares venham dançar. Todo mundo. Ah, Goten, venha também. Ah, o quê? Eu não vou dançar com ninguém. Eu não sei dançar. Goten. E o Clement também. Eu não tenho um pa... Eu não quero. Clement... Se alguma garota te chamar, você vai ter que ir. Não quero. Bom, se bem que nenhuma garota vai me chamar, então não tem problema. A Karina disse pra você ir. O quê? Hum? A Karina falou pro Clement ir. Você também. Vou ter. Dançar? É. Tá, mas ninguém me chamou. Tá, mas... Ah, peraí. Karina, o que você tá querendo falar? Por que você tá toda vermelha? É que na verdade eu queria dançar com você. Ah, eu não sei dançar, Karina. Olha, tudo bem. E o Clement vai com quem? E o Bruno, sei lá. Eu vou ficar sentado aqui. Ah, Clement, acho melhor você ir com a Serena. Ela não pode sozinha. Aliás, ela é uma chave da princesa. Ela tem uma chave da princesa. E Bruno, é... Dança com a Bonnie. Eu vou achar ela. É, é. Bom, melhor você dançar com a Bonnie. Tudo bem, Conan. Eu vou dançar com você. Vai, vamos logo. Eu vou dançar com você. Corina, foi muito divertido isso, hein? Que bom que gostou. É, caramba. Nunca pensei que eu dançaria tão mal na frente de todo mundo. Mas, pelo menos, divertido foi. Mas, bom. Parece que todo mundo se divertiu. Até o Bruno dançou com a Bonnie. Bom, se bem que ela é uma criança e... O Bruno passou um pouco de vergonha, não é, Bruno? Ah, mas foi divertido. A Bonnie acho que se divertiu também. Eu não. Você tava rindo da minha cara. Hum. Ah, ah, bom. Hi, Corina. É, bom. Acho melhor você me falar logo qual vai ser o prêmio. Tô muito ansioso pra saber. Então. Eu tenho um pokémon pra você. O quê? Um pokémon? Tá falando sério? Uhum. E é um riolo. Um riolo? Não pode ser. Você tá brincando. Bruno, eu ganhei um riolo. Um riolo. Que bom que você gostou. Ele já tá lá com o professor Carvalho. Tá falando sério? Uhum. Ah, Bruno. Cinco metros de distância, por favor. O Bruno tem uma mania de chegar muito perto, às vezes. Ah, bom. Não tem problema. Ah, pessoal. Clemente. Que cara é essa, Rosada? Tá com muita vergonha assim mesmo? Você nem dançou mal? Cara, Rosada? É. Uhum. Meu irmãozão tá triste. Quer dizer, feliz. Hã? Nunca não. Ah, tá felizão. Ah, lógico. Dançou com a Serena. Tava querendo o quê? Ei, Goten. Assim já tá bom. Ah, é... Tá. Onde ele foi? Goten. Ah, o que foi, Serena? É... Que tal a gente dançar agora? Ah! Ai, meu Deus. Que vergonha, meu Deus. Ah, tudo bem. Pode ser. Vai. Já que tá quase acabando, acho melhor a gente não perder tempo, não é? Hã? Vamos lá. Eu vou... Ai, meu cara. O problema é que eu danço muito mal. Hã? Bom, tem um povo ainda dançando. Então, o que importa agora é a gente se divertindo. Mas, Serena, se prepara. Exatamente. Amanhã, provavelmente, vai ter muita coisa pra você fazer aqui. Já que pode ter mais performance Pokémon. Bom, vamos logo. É... Que... Que... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL